É, muito obrigado também pelo selo que o senhor me deu. Eu vou guardar ele de presente. O meu também. Eu achei muito interessante. Ué, todo mundo ganhou selo, é? Olha só o meu, olha só o meu visconde. É cheio de negue. Parece até selo suíço, ó. É. Parece? Olha, o meu é da África. O teu visconde é da Índia. Ah, sim, não vale. Eu pensei que era só eu que ia ganhar. Ih, mas que bonequinha. Bom, então já volto, Ana Penta. Muito obrigado por tudo. Lembranças ao senhor Parnapé. Adeus, senhor visconde. Adeus a todos. Adeus, Marão. Adeus, Marão, e boa viagem. Ué, ele tá entrando lá dentro de casa, o caminho é por aqui. Ué, deixa eu ver. Ah, eu também quero ver. Quem vai ver sou eu. Vamos, vem, senhora. Vamos, sim, Anastácia. Vamos. O barão foi pra dentro de casa, pegou o selo e colou o selo no vidro da janela. Uma paisagem da Rússia. Da Rússia Antiga. Todos nós ficamos orgulhosa. Aí, o selo foi crescendo, 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 do tamanho de uma porta. quando cresceu bastante. Ele entrou. E aí, o selo encolheu. É mesmo, Emília. E que fim levaram esses selos? O meu, eu guardei até hoje. É, mas e os outros? Onde é que estão? E o meu? Ah, sim, o selo. Seus você deu pra mim. Já esqueceu, é? Ah, claro. É, eu sei. Num daqueles negócios em que só você leva vantagem, né? Mas e os outros, Emília? Os outros? Do Pedrinho, da Narizinho, de Dona Benta. Eu gastei tudo, tudo em viagens. Mas se não eram seus, Emília? Mas você já esqueceu? Eles me deram porque eu estava tão triste, triste porque o anjinho tinha partido. Ai, Emília, não fica triste, não. Um dia ele volta. Ele nem falou tchau pra gente. Emília, esquece o anjinho. Afinal, agora ele está feliz. Você queria que ele ficasse aqui, triste, preso. E eu é que fico triste e ele solto. Para de pensar no anjinho, Emília. Por que você não cuida da sua vida? Por que você não vai viajar? O barão não te deu um selo? Mas me deu umzinho só. Se eu usar, acabou-se. Emília, você promete que fica contente de novo se eu te der o meu selo? Você quer? Eu quero. Você me dá? Ah, docinho, olha, está aqui. Mas agora você tem que ficar contente de novo, tá? Puxa, se o Pedrinho me der o dele, prometo que desemburro mais ainda. E aí eu já posso imaginar. De chantagem em chantagem, comovendo os seus amigos, todos de bom coração, você foi conseguindo os selos um mão. Isso é coisa que se faça, senhora Marquesa? Aí, hein, fazer da sua memoria, hein? Ah, eu quero ler um pedaço. Agora não pode, não. Só quando elas forem publicadas. Hum, Emília, mas que enjoamento. Você está com medo que eu coma a sua literatura? É. O Pedrinho vem ver que engraçado. Deixa eu ver. E olha lá, que barato. Tem história do Barão de Munchausen, tem... Oi, Emília, que história é essa do sacê de carapuça amarela? Não pode ler, não. Só depois que eu terminar. Vai sair. Tá bom, tá bom. Pode engolir. Agora, se você quiser, a gente está lá fora, passeando no Quindim. Passeando no Quindim? É. A gente vai passear lá perto do Ribeirão. Eu falei, eu também quero ir. Quando o Quindim for lá perto do Ribeirão, eu também quero ir. Esconde, fica escrevendo aí, eu já volto, viu? Eu? Sozinho? É. Eu não demoro. Fica escrevendo tudo sobre o sítio e depois volto já já. Vamos lá. Ah. É assim, não é? Pois então chegou a minha hora. Vou lhe pregar uma peça, senhora Marquesa. Ela não quis contar, mas eu conto. A história do faz de conta. A história do faz de conta. vai, Emília, vai lá vem ela. Tem farejão tudo. É, parece que ela está sentindo o cheiro da sininha do polecar. Mãe, Emília, escolhe de pressa que ela vem chegando. Por que eu ponho isso aqui? Não, vai não, Emília. Aí ela vai vir. Na cozinha. Na cozinha que é de Anastácia. Emília, lá vem a cuca. A cuca. A cálcula. A minha roupa... A minha roupa... A minha roupa... O que você acha aqui? A minha roupa... A minha roupa... na mesa. Bem, Emília. A gente já não fez em cima. Mas que a gente não faz, Emília? A culpa vai te levantar. É... Coitado do pequeno bonecado. A culpa vai te levantar. 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 Não tem outro jeito. O que você vai fazer, amigo? Faz de conta que o polegar e o sininho são dois... Dois... Dois pisoros. Eu não falei? Devolva os que são meus. Já sei que estão aqui. Vem, vem! São meus outra vez o pequeno polegar e a foda o sininho. O que é isso? Dois pisoros. O que é isso é o que você falou assim? Eu não disse? Não falei? Não adianta ela esconder. Como é que esconde? Mais um pedaço? Hein? Pedaço? Ah, sim, sim, eu escrevi. E o que foi que você escreveu? Bem, eu escrevi sobre a nossa viagem ao país das fábulas. Falou sobre a Andira? Sobre a Andira? Ah, falei, falei, falei. E o que foi que você falou? Bem, eu falei daquele caso em que ela conversou com uma cigarra. Que cigarra, visconde? Do país das fábulas. Ah, mas como que a Andira esteve no país das fábulas, visconde? Ela é um robô. Você está me tapeando. Com este seu ar de cachorrinho que quebrou a panela, você não me engana, não. Está escrevendo uma coisa e quer me impingir outra. Você me traiu. Escreveu o que quis da sua maneira, sem sequer perguntar se eu queria. Sem eu mandar. Bem, você me desculpe, Emília. Se você quiser, eu posso apagar. Não, não, deixa assim. Está certo, mas está errado. Como está certo e errado? Foi essa a primeira vez que eu inventei o faz de conta. Primeira vez que inventou, não, Emília. Quando se inventa, se inventa uma vez só. Fica inventado. Mas eu invento uma porção de vezes. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Se eu não gosto, desenvento e invento de novo. Ah, então quer dizer que foi assim que pela primeira vez você inventou o faz de conta, é? Quer dizer, tem alguns erros. A carochinha, por exemplo, veio sozinha. Não tinha a cuca. Onde estão? Onde estão eles? Ah! Estão aqui! Conecariazinha. Deixa eu ver. Ah! Mas o que é isso? Dois besouros. Dois besouros? Espera aí. Terceiro erro. Terceiro erro ou segundo? Não. Terceiro. Quem apareceu não foi Janastácia, não. Foi o jabuti. Que jabuti, Emília? Ah, que jabuti. Mas esqueceu aquele que trouxe o baú. Ah! Ah, sei. Que confusão. Quer dizer, o baú com o bilhete do príncipe escamado. Ah! E o pequeno polegar e a sininho estavam dentro? Estavam. Estavam. Ah, então você fez de conta que eles eram besouros. Aí é que está o segundo erro. Besouros nada. Croquetes. Croquetes? Croquetes? Isso é para o príncipe escamado, viu? Jabuti! Ô, seu jabuti! Eu vou andando, eu vou levando, muito devagar, pra chegar, pra chegar, no lugar, entregar o chá. O jabuti, chá, 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 no jabuti grama. Chá, 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 chá. Pra mim? Sim, majestade. Mas o que é isso? Croquete? E agora, como é que vai ser? Polegar e a sininho agora viraram croquete. Já pensou, gente? Se o príncipe escamado resolve engolir os dois croquetes sem saber, engole nada, bobo. O que eu faço, desfaço. Faz de conta que os croquetes são, de novo, o polegar e a sininho. E agora, o que eu faço para hoje? Devo comê-los, talvez? Claro, Alteza. Seria uma desfeita. O pequeno polegar é a fada sininho. Essa não, Emília. É a maior lorota que eu já ouvi na minha vida. Eu nunca soube de maior absurdo. E quer saber de uma coisa? Fique lá com seus croquetes, com seus faz-de-contas, com seus besouros e com suas memórias. Porque eu vou-me embora. Está bem, pode ir. Eu mesma termino sozinha. Vou começar contando aquele pedaço do minotauro. Do minotauro? O minotauro. Oh, esse é bonito, Pedrinho. Ah, de onde é que é? É da Suíça. Olha aqui. Lindo, né? Quando é que a gente vai à Suíça, hein? O meu é de Guiné-Bissau. Por que a gente não vai lá qualquer dia com o Quinzinho? É para ele rever os parentes dele. Os outros rinocerontes. Oh, rever os parentes é bom, né? Ah, meu Deus do céu. Que vontade que eu estou de rever os meus, meu Deus. Onde é que eles moram? Na África? Oh, de onde é que fica a África? Ah, para as bandas de Barbacenas? Ah, que Barbacenas é, Carneiro? A África é um continente. Oh, você está fazendo pouco, ó. A Barbacenas também é muito importante, ó. Foi lá que eu nasci. Foi lá que eu tenho os meus parentes e todos. Oh, Zé Carneiro, você sabe o que é um continente? O quê? Um continente é uma grande massa de terra. Oh, a Barbacenas também tem muita terra. Mas a gente não está falando de Barbacenas, né, Zé Carneiro? A gente está falando dos continentes que ficam para lá dos oceanos. Oh, babá. Então, Narazinho, meu Deus do nome, eu dei um continente. Pronto. As Américas, por exemplo, elas formam um continente. A Austrália também. A Antártida também é. Ninguém falou, mas é. Oh, eu saio de Navarro, o que você inventou agora. É, 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 quase isso. Sabe, Zé Carneiro, sabe o que é? É o caçulinha dos continentes. É todo coberto de gelo. Deve ser um barato, né, com aqueles pinguins, focas. Vamos marcar um dia para ir na Antártida? Vamos, Anília? Vira aí, eu estive pensando. Então, onde é o selo do Visconde? Do Visconde? Espera aí, deixa eu pensar. Ah, é da Índia, hein? Da Índia. E o da Tia Anastácia? O da Tia Anastácia? Espera aí, espera aí. Selo da Tia An... Ah, não sei. Você sabe, Narizinho? Tia Anastácia? Eu não sei, não. Ela guardou. O da Tia Anastácia, olha que lindo selo da Grécia. Olha. Perdão? Da Grécia, Anastácia. Mas da Grécia é antiga, hein? Parece uma paisagem da ilha de Creta, do Reino Nenus. Deixa eu ver. Olha aqui, está aqui. Gravado em caracteres gregos. Tempo mesmo. Tempos heróicos. O que é que é isso? Ah, minha filha, é uma época das histórias fabulosas dos grandes heróis, segundo a mitologia grega. Essas lendas são de um enorme valor literário. São um dos pilares da nossa cultura. Às vezes a gente pensa que nada mais perfeito foi escrito depois das tragédias gregas. A história fica relegada. Eu não entendi nada, senhor. Anastácia, deixa eu te explicar. Olha aqui. Você conhece o compadre Chodorino, não é a clínica? Muito bem. Então, dizer que o compadre Chodorino nasceu aqui em Tucanos e que ajudou a construir a estrada, isso é uma coisa que você sabe, não é, sabe? Pois muito bem. Isso faz parte, é um pedaço da história deste lugar. Ah, isso é verdade, não é? Tá bom. Agora, dizer que o compadre Chodorino ia passando a noite pela estrada e que encontrou uma munha sem cabeça, isso é lenda. Então, uma é a face verdadeira do compadre Chodorino. A outra é fantasiosa. A gente, falando do compadre, tem duas partes. Entendeu, Anastácia? Talvez mais. Eu sempre achei que ele tinha jeito de homem de duas caras. Assim acontece com as lendas da mitologia grega. Olha, se isto aqui é realmente a ilha de Creta do rei Minos, era lá que vivia um monstro terrível chamado Minotauro, que tinha corpo de homem e cabeça de touro. Aí, Regen Cruz, abre anúncio. Então eu vou guardar esse celular na sala, senhora. Vai. Você planta ela direito, viu? Primeiro, você planta ela numa latinha e deixa na sombra, até ela crescer mais. E aí, depois, o que eu faço com ela? Aí, depois, você tira ela da lata e pode plantar em outro lugar. É, fica bonita como o quê? Ah, Tô Bernabéu, eu tô achando que eu vou levá-la pra Barbacena, viu? Ou o senhor dá ela pra mim, dá? Ah, dou, dou, se você quiser, eu dou. Aí, depois, eu arranjo outra pra Dona Bento. O que é que você vai fazer lá? Barbacena? Eu vou visitar meus parentes, ué. E o senhor vai viajar? E tá com dinheiro pra isso? E Barbacena fica longe? Ô, Tô Bernabéu, eu preciso de dinheiro? Eu dou jeito que o avô não vai precisar, ué. Ah, eu num instantinho tô lá. E você vai de trem ou de ardomóvel? Eu vou de selo? Ah, modelo. Selo? Selo? Hã? Que selo? Ah, já sei. Aqueles que o barão de Munchalcio deu pra gente. Ah, meu filho, mas já faz tanto tempo que eu já tinha até esquecido. Ou aqueles do Elias Turco? Ah, a senhora tem um, não tem? Claro que eu tenho, ele também me deu. Aliás, ele deu selos pra todo mundo, um selo muito engraçado. Ainda há pouco a Anastácia estava me mostrando o dela. O da senhora do Barbacena? Barbacena? Oh, é a terra dos meus e parentes, a dona Banta. Eu tô querendo lhe visitar, né? Tá aqui, tá aqui o selo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha de onde, hein? Olha, olha só. Ué, mas o que que tá escrito aqui? Parece uma letra antiga. Antiga de onde? Eu vou perguntar pra boba. Não, não, não. Não vai não, sua boba, senão ela desconfia. Este selo aqui é da Grécia. Eu ouvi ela falando pra tia Anastácia. É, onde mora um tal monstro. Metade homem, metade touro. Ih, gente. Será um minotauro? Tem que encontrar. Encontrou ele? Encontrei sim. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver. Donde é que é essa, dona Banta? Claro que não é de Barbacena, não é? Claro, como é que o barão de Bunchal seria ter um selo de Barbacena? Oh, ele não gosta de Barbacena, não, é? É que o homem mais é praza, amarese. Ah, Barbacena é um bom lugar, ué. Este selo aqui é... da lua. Espera aí, Emília. Espera nada, eu vou colar. Mas, Emília, você vai pra Grécia? Sim, se você quiser também pode ir. Ai, eu tô doida pra conhecer o tal monstro. Ai, então acho melhor a gente contar pra vovó. Não, não conta nada, na volta eu conto. Vou colar. Ah, meu Deus. Eu tô cá pensando numa coisa. Será que eu tenho parente na lua? O que é isso, seu carneiro? Que história que você tá inventando, seu carneiro? Eu não tô inventando coisa nenhuma, senhor Dona Bento. As crianças que falaram. É só colar o selo assim, nós entra dentro dele e parece num lugar que nós quer. E eu vou mesmo acreditar nisso. Ah, não acredita não? Ah, então acho melhor a senhora ir, porque ainda agorinha, as crianças deviam estar entrando no selo pro modo de viajar. Meu. Ah, não acredita não. Ah, não acredita não. E por uma creta. Você, Pedrinho, Narvinho e Dona Bento. Quer dizer que, de repente, eu fui ignorado, eu fui eliminado nessa história, eu não vi nada, eu não participei de nada, enfim, eu fui um verbo à esquerda nessa aventura. Nessa aventura pode ser que não, mas nas minhas memórias você não entra não. Você que quis sair, não lembra não? Ou já esqueceu? Eu apenas me dimiti do posto de secretário. Mas o meu lugar na história está garantido. Você não pode mudar a verdade. Você nem sabe que eu estive em Greta, e que eu assisti a tudo, e que você não teve o direito de obter os fatos. E você não tem o direito de me abandonar escrevendo aí sozinha pra ficar com a mão doendo? Hum, se você quiser entrar na história, então, por favor, te colaborar. Está bem, eu volto, mas com uma condição. Eu só escrevo a verdade. A minha ou a sua? Verdade é verdade, Emília. Pode até mudar, conforme o lugar em que a gente vive, mas você não quer saber disso. Está bem, então só existe a minha. Pode começar. Compadre, vamos chegando. Venha tomar um chazinho de hortelã. Chá não, dona Benta, mas se tiver um cafezinho... Como não tem, compadre? Ô, maçácia! Por onde andam as crianças, hein? Esse sítio está tão quieto. É só impressão, compadre. Pedrinho e Marizinho andam por aí pelo pasto, as voltas com o Quindim. Mas é só a Emília terminar as misteriosas memórias, e tudo volta a ser como antes no quartel de Abrantes. As memórias. Não vão elas, hein? Ela está levando o caso mesmo a sério. Nunca vi aquela boneca tão interessada em alguma coisa. Desde que começou, ficou trancada no escritório e não saiu mais de lá. Desse jeito, deve estar sendo coisa muito boa, hein? Quem sabe, hein, comadre? Quem sabe o quê, compadre? Quem sabe depois, se não valer a pena publicá-la em livrinho? Aí ficou naquele empate. Como é que Teseu iria entrar dentro do labirinto, vencer o monstro e depois voltar pra casa? Ariadne, coitadinha, um desespero terrível, sem saber o que fazer. Burrinha que só ela. Foi aí que eu cheguei e dei a ideia. Ideia de quê? Ideia do novelo de linha, já esqueceu? Ah, a ideia foi sua. Claro que foi minha. De quem mais poderia ter sido, hein? Ora, bote aí. A ideia foi da Emília. Bela Princesa Yad, o que faz aqui? Dédalo, por favor, me ajude. Precisa da minha ajuda? Dédalo, eu conheci um homem maravilhoso. É um dos que vieram para ser atirado no labirinto. É chegado o momento de mais um sacrifício ao Minotauro. Sete moços. Sete moças. Dédalo, isso é uma crueldade. Princesa, eu não posso fazer nada. Dédalo, por favor. Eu não quero que ele morra. Dédalo, me ajude. Eu vejo que o amor despertou nesse coraçãozinho. Eu não sei se é amor. Mas eu não quero que Teseu morra. Ah, Teseu. Eu devia saber. Esse jovem ofereceu-se como voluntário para mais um sacrifício. Muitos estão achando que se trata de um louco. Porque somente um louco se atreveria a tanto. Não, ele não é louco. Ele é belo, ele é nobre. Dédalo, por favor, me ajude. Princesa, acalme-se. Eu não posso ajudar esse jovem a vencer o Minotauro. Mas posso ajudá-lo a sair do labirinto, caso ele consiga realizar tamanha proeza. Saí do labirinto. Mas como? Como? Aí, se ela ficou assim. Mas como, Emiliazinho? Como é que ele vai sair do labirinto? Aí, eu disse. Um fio de barbante. Vou já escrever um bilhete pra Tia Nassácia, botar no selo e mandar um fio de barbante. Um novelo chega. Um novelo de lã, você quer dizer? Não, de barbante. Eu pedi de barbante, mas Tia Nassácia não tinha. Por isso foi novelo de lã. É isso. Não fica triste, não. Não fica triste, não. Quem volta, né? Todo mundo que entra em selo, volta. Ah, você já viu alguém que tivesse entrado em terça, Caneta? Não, entrou em selo, eu já vi ele, né? Ah, mas eu conheço um que vai entrar. Quem é, Zé Caneta? Eu? Eu quero ir à berbacena visitar um parente meu. Eu já tenho que entrar o selo de lá. Ah, você fica aí brincando, Zé Caneta. Enquanto eu fico aqui rezando a pinta pelas pihacas crianças, sem saber nada do que aconteceu. Ah, não, senhora casa. Sem saber nada, não. Porque eu tô aqui, ó. Eles mandaram um bilhete, tá aqui, ó. Ele tá pedindo coisa. Eu encontrei esse bilhete, embarque no selo. A senhora não vai atender eles, não. Bilhete, não é? Bilhete meu pedindo novelo. Sei. Agora, eu só queria saber quem foi que leu o bilhete pra tia Anastácia. Ah, isso não interessa. Ela ficou sabendo e pronto. Pronto o quê? Tia Anastácia pegou o novelo de lá e foi levar pra gente em Creta. E entrou no selo? Tia Anastácia, com aquela coragem, entrou no selo? Ora, francamente, milha. Francamente, o quê? Dispone. Quando é pra salvar a gente, tia Anastácia perde o medo e cria coragem. Aí ela entrou no selo e parou lá em Creta. É, e caiu nas garras do minotau. Não, primeiro ela deu o novelo de lá pra mim, que eu entregar pra Ariadne. E a Ariadne me dá pro peseu. Você contrariou o grande menos por minha causa. Ela gosta de você, seu bobão. Ariadne. Se você vai mesmo entrar no labirinto, terá que levar isso. Um novelo de lã, mas de que me adiantará um novelo de lã na luta contra o monstro? Não é luta não, seu bobão. Com esse novelo, você vai desenrolando um caminho pra não se perder o labirinto. E depois que você ganha o seu monstro, aí você segue o seu de volta e estará cá fora. Não é incrivelmente simples, né? Sua luta contra o minotauro ficará na história. Quem são esses seus amigos? Nós viemos um ciclo de Gabal Amarelo, no meio dos abintos, na sala de todos os meus alunos. Peseu, o pedrinho, era tão fracinho, tão fracinho, que se não fosse eu, ele não aguentava não. Aí o monstro intelectual. O pedrinho ou nada, era a mesma coisa. Os dois coitadinhos, até que eles pensaram, só que eu e o marido, até que resolveram lhe chamar. O que o que o pedrinho, meu pessoal, ainda aqui no milligrams parle é tão fracasso, né? Gente, continua. E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por enquanto, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vale a pena. Ah, o Visconde, o Zé Carneiro, o Tio Barnabé. Queria fazer um capítulo para cada um deles. Falar também das árvores que não falam, que não saem do seu lugarzinho. Não se intrometem na vida alheia. Só tratam de preparar as flores e as frutas de todos os anos. A que eu acho mais interessante é a jabuticadeira. Que festa aqui no sítio quando as jabuticadas pretejam. Bem, vou acabar com essas memórias. Já contei quase tudo o que sabia. Já disse várias asneiras, já dei minhas opiniões filosóficas sobre o mundo e as minhas impressões sobre o pessoal aqui da casa. Resta agora me despedir do respeitável público. Acabou-se o que era doce. Quem comeu arregalou-se, quem não comeu danou-se. Olha, eu tinha muito mais coisas para contar. Mas é que o sabonco, aquele boloreto do Visconde, ele me atrapalhou demais. Mas fica para a próxima, né?